Meus queridos irmãos, queridos irmãs, nós estamos celebrando hoje o 26º domínio, o tempo comum da igreja. E nós temos que acompanhar o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, e suas palavras, muitas vezes, entre aspas, pesadas para aqueles que não creem, e muito mais pesadas ainda, para aqueles e aquelas que creem em Deus. Eu disse que nós estamos acompanhando o caminho de Jesus. Por quê? Porque o cristianismo é uma estrada. O cristianismo é um modo de vida que não se oferecia das outras questões. A maneira como nós cremos, a maneira como nós pesamos, mas acima de que o cristianismo se oferecia das outras questões, pela maneira como nós somos chamados por Jesus a amar. Eu gosto sempre de pensar no amor de Jesus e a proposta que Ele fez na sua época, para os seus servidores, como ser um algo profundamente desafiador. O que dizia o que dizia o que dizia, não é o amor que faz pós-pós-pós-pós-pós, é o amor que nos deixa quietos, e que ao nos deixarem quietos, que ao nos deixarem quietos. Este aporte faz pra que, O que é a onlya воз! Direi-se a própria vida, partindo de um mundo. Quem é Jesus para aqui. Jesus, екanto nos gentios, Domingos Muitas parábolas Parábolas Seriam dirigidas Aos sacerdotes E aos anciãos do povo Aos escribas Aos fariseus Quem eram essas pessoas? Sacerdotes, anciãos do povo Escribas e fariseus Eram grupos Muito religiosos na época Eles perguntavam O tempo Todos os sábados Eles jejuavam Eles perfumavam na cabeça Eles traziam Na sua testa Os braços Versículos do antigo testamento Principalmente no Coral Eles sabiam os fundamentos Da lei de Deus O que poderia ser feio O que não poderia ser feio Como deveria ser rezar Como deveria ser reos Que nunca deveria ser dado Para Deus Aquele grupo de pessoas Pariseus Sacerdotes O povo Escribas escribas, e eles estavam sempre observando Jesus, observando como Jesus pregava, observando como Jesus chegava perto das pessoas, como Jesus abraçava as pessoas, como Jesus curava, mas tinha algo que eles observavam muito mais a Jesus, e que passou a incomodar aquelas opções, a maneira como Jesus falava no Reino de Deus, porque até então, meus irmãos, a imagem que eles tinham do Reino de Deus, era imagem gloriosa, era um homem sentado em todo, e governando poderes médicos, a razão pela qual Jesus ordenava a morte, foi porque Jesus falava que o Reino de Deus era preparado a semente, o Reino de Deus era preparado a uma reina passada lá, que pegava preços de diferentes tamanhos, o Reino de Deus era preparado àquela mulher que me fez com a moeda, que me reuniu uma casa, quando encontrou já com seus vizinhos para se levantar com ela, mas Jesus hoje toca no mundo crucial da nossa sociedade, Tanto a sociedade, tanto a sociedade instituída, aí fora, como também a sociedade religiosa, o pai convida os dois filhos para trabalhar na vida, a vida é o mundo, um mundo que precisa ser transformado, um mundo que precisa de homens e mulheres que tenham sido de verdade para um pai que é Deus, e neste mundo, nem muito de nós, trabalhando com a vida, estaremos dentro de problemas, nem muito de nós, quando Deus nos manda viver no mundo, trabalhar no mundo, e trabalhar na vida dele, nós vamos encontrar espíritos, casaleiros, gente que não se agrada de nada, pessoas que não estão felizes por nada, mas o pai que tinha dois filhos, mãos e todos os dois filhos que trabalhavam na vida, é interessante, quando estava estudando o texto que eu mando, o pai não fala que tipo de trabalho o filho ia fazer, o pai não fala que tipo de ropa piscina, o pai que assim, tem uma prof ataca, o pai não fala queordonjude e o pai não fala descri argumentas Aleluia da matéria do irmão O pai manda os nossos filhos trabalhar em casa. Um disse, não quero, mas não vou te ver. O outro disse, eu vou, mas não aconho. E a grande pergunta de Jesus foi, então Jesus perguntou, qual os dois que fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. O primeiro fez a vontade do Pai. Mas será que fez mesmo? Ele disse, não, e foi. O outro disse, vou, e não foi. Será que o primeiro fez realmente a vontade do Pai? Essa foi a resposta dos fariseus para Jesus. Jesus não deu nada, Jesus se abençoou. E depois disso, Jesus disse algo. E verdade, Jesus disse, os cobradores, os impostos, os impostos, os impostos, os impostos, os precedentes, os precedentes, o reino de Deus. E por isso? Cobradão de impostos. Cobradão de impostos. Eram as pessoas que roubaram o Jesus. Que ficavam entrando no tempo de Jerusalém. Para receber aquilo que o povo devia. E cobravam o tanto do provejo. E cobravam o tanto para ele. Quem era o abracão de opossos na época de Jesus E que Jesus passou e falou Venisse Tem gente Tem A comissão tem quanto? Mateus Apóstolo Evangelista Você sabe que ele é bíblico Ele é bíblico Mateus O abracão de opossos passou a ser Apóstolo Evangelista Esses dois tipos de pessoas O abracão de opossos E prostitutas Eles nos precederão No reino dos céus Aí Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que esconder todas as pedras Todas as pedras Porque nós O abracão de opossos O abracão de opossos Hoje pode ter um nome Prostituta hoje Pode ter um nome Gente Então Então Diante da palavra de Jesus Vamos nos ponder as pedras Conos Sabe por quê? Porque talvez Os pecadores Os pecadores Públicos Cobradores de opossos Os prostitutos Não estão nas igrejas Porque a situação que eles vivem Coloca Essas pessoas Do lado de fora Do religioso E quando essa igreja se aproximam Nós Nós como igreja Não temos Essa corrida Que eles necessitam Não temos Nós como fomos Mulheres E vamos De igreja Gente E vamos De igreja Jesus Não está elevando A glória Dos altários Esse tipo De pessoa Mas Jesus Está mostrando Para nós Uma igreja Hoje Que é de Tânica dele Que o gênio De viver As pessoas Vai além Jesus Vem além Daquela carne Daquele corpo Que é o Constituído E oferecido Jesus Vem além Eu me lembro Muito bem De um artismo Que eu fiz Na igreja Em comunidade brasileira De um livro de Pásco Muitos anos atrás Uma pessoa Que passava Um processo Muito movido De uma missão Adulta Que dançava Do lado Todo mundo Sabia Naquele Público de Pásco Todas as missadas Deixaram Para mim O escritório Na casa De qual Que lá No seu lugar Era De uma mulher De uma mulher De uma de seis Pessoas Todos 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 Engrados E a minha Voltada De um outro Domingo Primeiro Domingo Ele tem o Pascoal Era ligar O seu lado Em uma das Com as boas as ações, ele fez isso, se eu fosse mais novo, ou mais coragem, o que acontece, se eu fosse antigamente, o que acontece, é tranquilo, pegava o celular, tudo de aqui, a igreja, a igreja que não nunca, que tem na fila comunal, que bate no peito, que canta cólera, que desmaia, é, é isso, a minha vontade foi pegar o celular, trazer para a frente do microfone, todo mundo ouvir a voz de quem é jovem, sabe por que estou dizendo isso para vocês, porque Jesus, o amor dele, é prevenção, com certeza, alguém vai estar aqui, talvez não vai me dar a vida, não vai ter coragem, mas não vai, 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 o amor de Jesus é prevencial, e o padre João Alciano, Santo, João no신, Senhor, ele pediu a� pegue de ter as nuas opções prejudiciais e os pobres, e na clássia dos pobres ele orou, os pobres de ajo espiritual, os pobres de ajo neutral e os jovens, e o padre Francisco, que eu tenho mostrado para a igreja que nós temos que sair com nossas mãos de conforto. Temos que sair com nossas mãos de conforto. E chamou muito a atenção que você deveu estar na minha tarde. Duas irmãs e irmãs vêm para a igreja trabalham com as mãos que são saídas de casa. Foram meses que foi uma volta, uma nova, uma construção de edição e um convênio que teve essa igreja. Nós temos atualmente 18 irmãs e 11 crianças. Essa vez que eu estou aqui, eu estou aqui em frente aqui. Uma geração de paz e o melhor nunca nos abraça. Esse prédito é um filho que vai brigar. Nós estamos saindo de casa e agora podemos sempre empreender e é graça à comunidade. Nós temos que percebermos que não são pessoas normais no sentido que você viveu em um momento que viveu. Mas quando nós temos sábado, as mãos celebravam 50 anos de vida de gósa. Muitos de louco e uma celebravam 70 anos de vida de gósa. Sabe o que nós temos convidado, gente? Os postulitos. Os postulitos no domínio são as pessoas. Os postulitos no domínio são as pessoas. As mães com as quais elas trabalharam, as crianças com as mães, crianças que agora são alunas, que agora são engenheiros e médicos. Isto é a glória de Deus Sabe por quê? A glória de Deus é que passa por um creme na vida Sabe o que é mais concreto Eu sou o primeiro Quantas vezes O meu lado Esse é o seu tempo Eu não sei Quantas vezes Seu companheiro, a sua esposa Que está sofrendo, você não sabe Pergunta Se ela vai responder Se ela vai responder Pelo menos ela vai perceber Que você foi capaz de ir além Daquilo que você vê A cada dia Isto é ser precedido No reino dos céus As nossas corações As nossas missas Os nossos concores Os nossos ars, os ars A nossa gente, o nosso regime A nossa beleza A nossa missão São instrumentos que nos ajudam A luz, o bem Para o bem dos céus A nossa gente, o bem dos céus A nossa gente, o bem dos céus A nossa gente O bem dos céus